E aí, galera! Beleza? Aqui é o Nérgito! E com a Jota! E aí, seus topinhos! Aqui é a Jota! E hoje, galera! Vamos pegar um Egg Wars aqui muito top! Deixa muito gostei, muito like, se inscreve no canal! Sai três vídeos todos os dias! Ativa o sininho aí pra não perder nada! Segue no Instagram na descrição e segue no Stream Crash! Demorou? Então, vocês estão animados pra jogar o Egg Wars, mano? Tô, mano! Bora lá! Então, demorou! Bora que bora, pessoal! Deixa muito like! Beleza, galera! Vai começar aqui, então, o nosso minigame Egg Wars! E seguinte, galera! Vai deixando muito like aqui nesse vídeo, que é muito importante! E aí, Jota e Nerd, vocês estão preparados, mano? Hein? Não! Eu estou! Ele falou não, Jota! Ele falou não! Eu tô, mas não conseguiu preparar! Você falou que não, cara! Ah, entendi, entendi, entendi! É a teoria reversa! Já tem um gringão aqui do nosso time, mano! Esse cara aqui que eu nem sei quem é esse maluco, mas eu tô com medo! Eu sei! É! É o Papai Noel! Ah, é verdade! Por favor, Nerd, por favor! Ô, Pedro, você gosta do Nerd? Mano, só nas primaveras! Lagou aqui pra mim! Ah, sei lá, Nerd, tá! Você ainda consegue gostar dele, mano! É um trabalho difícil, né? Garanto! Não, é verdade, é verdade! Ô, se vocês perceberem, galera, em todo vídeo do Pedro aí comigo e com o Ajota, o Ajota sempre tá me xingando! É que, Nerd, eu já gostei de você! O Ajota não me trata bem, galera! Eu sou fruto do Ajota! Hoje em dia eu não gosto, mas... Todo mundo tem um canal do Ajota no dislike! Tô brincando! Nossa, Jota, treta! Que pesado, cara! Você vai deixar, Jota? Nerd, eu não gosto mais de você, Nerd! Não gosto de você! Tá bom! Tá bom! Ô, galera, protege isso aí! Oi, oi, oi! Vamos lá pegar diamante lá! Vamos que vamos, mano! Bota obsidian, por favor! Bora, bora, só que tá difícil... Ô, Nerd, tudo bem? É... Eu gosto muito de você, mano! É nóis, Jota! Vai lá pro... Vai lá, proteger! Vai, proteger! O Pedro acha que é alguém, né? Mano, eu não acho que é só alguém, mano! Eu acho que a gente deveria jogar em conjunto, entendeu? Em conjunto! Vai! É... Em conjunto! Eu tô indo pegar diamante, bro! Eu tô indo pegar diamante! E você? Tá fazendo o quê? Tô indo pegar diamante, bro! Ajota, você tá levando ouro pra você? A gente tem que jogar em conjunto, tá bom? Vocês ficam aí, eu vou lá! Não, Jota, eu tô indo levar ouro pra você! Você vai proteger! Tô indo em cima do vermelho já aqui! Já vou comprar o vermelho! Com o Balino! Pega diamante, bro! Uns 15! Uns 15? Aham! Vou pegar aqui, ó! Peguei uma! Tô, Jota, vem cá! Tá isso aqui, Jota! Presente, ó! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá aqui, tá aqui! Vou dar mais! Vou dar mais! Tá aqui, mano! Onde é que você tá, mano? Ah, tá! 15 dimas! Quer mais, não? Pode pegar o quanto você puder! Ah, tá! Baiano, baiano! Cara de chulé! Peguei 19! Boa, pode voltar, então! Posso voltar? Quer que eu fique mais um pouquinho, não? Tem gente aí, eu acho! Tá bom, então tá faltando! Ah! Uhum! Upa lá, Jota! E já fica com o bumbum lá em cima, pra gente ir pra pro level 3! Fica lá! Tô indo! Boa! A Jota, colocou? Colocou os obsidi? Nerd, que que esse chorão tá chorando aí? Ele tá latindo, ele não tá chorando! Nossa! Pug lati muito feio, mano! Minha pugzinha também! Parece que tá morrendo! Não, meu lati normal! Nerd, tô com 21 diamantes! Quanto você tem aí, mano? Eu tô com 5! Demorou, já vamos pra pro level 3 e ficar muito forte, galera! Pessoal, pelo que eu tô percebendo ali, o laranja tá tacando muito light blue do nosso lado, mano! Então a gente tem que ficar muito esperto! Ô, nerd! Sim! Oi? Cadê o gerador de diamante, mano? Tá aqui! Ali, ó! Vou pá! Daí, o diamante, pô! Por quê? Vou pá aqui! Tô indo, tô indo! Calma, calma! Presta atenção, nerd! Meu Deus! Olha, depois ele pergunta mesmo a voz dele, mano! Meu Deus! Ó, o laranja tá vindo pra cá, tá ok? Tá ok? Vai vir, louco! Tá lagado, tá ok? Aí, tá lagado, ele não sabe jogar o joguinho. Eu tô lagado, cara! É tudo pra ajudar, tudo pra ajudar, né? Ele já não sabe jogar. Aí, vai lá aí! O duro que é o cara é que fica assim, vai lá! Vou gravar! Né, Jota? Xinga, xinga! O que muda quando já tá no meio da gravação? O que muda? Ué, o que muda é que você deveria ligar no meio do vídeo aqui pra sua provedora de internet? Provedora de internet? É, nerd! Por que você não liga aí? Vai ligar aí 0800! O que é gato net, cara! Uuuu! A Jota, ele é fora da lei! O que isso significa, hein? Isso significa que ele é ladrão! Não, é gato net, cara! Quer dizer que eu sou bonito e tenho internet! Olha, a Jota, a Jota, a Maranguina aí! A Jota! Nerd, volta, volta! Já vi, já vi, já vi! Tô subindo ali! Tô voltando, tô voltando! Tô subindo ali, vai, vai, vai! E ele tem uma picareta de dinasmantis, mas vai me matar! E aí eu vou perder, meu Deus, vai dar ruim! Alguém vem, por favor, me ajudar! Meu Deus, alguém vai me ajudar, por favor! Nerd, nerd! Ajuda, ajuda! Cai, cai! Não ajudei, não ajudei, não! Eu tô longe, eu tô longe, cara! Tô chegando! Tô chegando! Olha, vai quebrar, vai quebrar! Morri, 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 morri! Mano, não é possível! A gente não pode perder! A gente não pode perder! Eu laguei, eu laguei, eu laguei, eu laguei! Eu bati no cara! Bateu, 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 bateu! Me ajuda, me ajuda! Matei! Nossa, na mão! Boa, Pedro, meu Deus! Eu tô com um coração de vida! Pô, eu laguei quando eu fui batendo no cara, vocês acreditam? Sai, Baiano! Que foi, velho? Fazer o upgrade! Ops! Opa, baiano! Esse baiano é ladrão, né, mano? Safato, sem vergonha! Tô chato? Tá chato! Será que tá chato? Vou combar! Você! Você tá chato! Ah, Jato, agora eu tô com essa mania, você tá chato! Agora eu tô com essa mania, você tá chato! Ô, nerd, eu vou... Ô, Pedro, eu vou bater nele, Pedro! Eu vou quebrar esse cara! Ó, 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 bateu, eu bati no cara aqui já! Eu levou um combo do nerdzito! Nossa, do nerdzito! Combo do nerdzito, cara! Do nerdzito eu não desejo pro meu pior inimigo, mano, de verdade! Não, porque não é qualquer um que consegue, pelo menos, tirar pvp com ele, né, Jota? Mano, imagina! Você tira pvp com... O nerdzito, né? Mano, não é... Não! É de nerdzito games, entendeu? É, velho! É o nerdzito, né, AJ? Mano, o cara é bravo! O cara é primeiramente que ele é bravo! Nerd, o quão bravo você diria que você é? Matei o cara e morri! Você vê? Eu sou... Velho! Na escala de quanto a quanto? Quê? Na escala de quanto? De 0 a 10, né, mano? Fala aí! Brabo mesmo! Brabíssimo! Brabíssimo! Que isso?! Mas o que é isso?! 8,25! Nossa! É quase 100, mano! É quase! Quase 100, né? Não é quase 10, né? É quase 100! Cara, é um bagulho que eu odeio muito, Nagyors! Sabe o bagulho que eu odeio, Nagyors, mano? É o Kinochbeck! The Kinochbeck! Quebrei! Quebrei, toquei! Olha, é feliz! Ele é feliz, né, Nerd? Você gosta dele? Eu gosto! Mano, meu sorriso é tão resplandecente que... Tão resplandecente! Me dei a mão! A fugida é essa incrível escuridão! Boa! Essa incrível escuridão! É o mais burro que o outro, né, mano? Essa terrível escuridão, mano! Ah, cai no Void! Eu gosto dessa escuridão! Aí eu falo, tá entendendo, Nerd? Demorou, demorou! Briga, briga, briga! Não, olha só! O Nerd chega aqui e ele acha que ele pode estar brigando comigo, mano! Por favor, respect my history! Respect my history! Ó, tem um cara que vai colante aqui, hein, mano! Já, vamos dar uma elimination! Respect my history! Mano, vamos que vamos, pessoal! Tá muito épico esse vídeo! Vamos ficar muito forte aqui, mano! Ó, Jota! Muito! É verdade que você tá ganhando 5 mil por mês pro YouTube? 5 mil por show! Não, 5 mil por mês! 5 mil por mês! É por vídeo, velho! Caraca, por vídeo, Jota! Tá assim, Jota? Sim! Pô, imagina, velho, a gente ganha 5 mil por vídeo, cara! Olha isso, mano! Meu Deus do céu! Galera, ia ter uns 100 vídeos por dia, mano! Nossa, os youtubers iam dar louca! Sai, Jota! Eu ia louca nos youtubers! Ai, que bonitinho! It's a bonit! It's a malia! It's a malia, Ben! It's a malia, meu Deusinho! Ó, tadinho do Nerdzito, né, mano? O que foi, cara? Por quê? Não, ó, falando a verdade mesmo, Pedro, se fosse... 5 mil por vídeo, galera! Não importa, galera! Eu faço por amor! Boa, moleque! Isso aí! Todo mundo aqui! É nóis, bro! Pessoal, vamos que vamos! Deixa o like aí, porque vocês são toppers! E é nóis, mano! Deixa eu vir pra cá aqui, ó! E eu vou fazer uma picadinha! Pedro, você quer capirote? Capirote! Putz, nossa! Se você fizesse uma capirote! The capirot is off the Minecraft! It's Minecraft, bro! Off the world! You are the world! O Pedro vai fazer... Não, não vou falar, não! Fala, fala na cara! Fala na minha cara agora! Fala na minha cara, Flora! Não! Não, não! Se eu for falar na sua cara, eu vou ter que caminhar até aí! Olha as músicas de baiana do Nerdz, ó! Que já não me ama! Olha só! Baianaço, mano! Ô, Nerd! Por favor! Fala igual pra baiana aí, Paranácio! Igual baiano ou igual pernambucano? Briga! Não, igual baiano! Ah, mano! Olha isso, galera! Uma coisa que eu fico muito de cara com a Giorgis... É o que o knockback, velho! Juro! O cara se dá um hit, você voa, velho! Você voa pro seu dor! O cara se dá um hit e você voa, né, meu rei? Eu fico estupefato com as coisas... Estupefato, menino! Eu fico estupefato, é! Eu fico estupefato! Eu acho muito barril! Eu gosto, eu gosto! Ô, Nerd, parabéns! Ó, tem um cara vindo pra cá! Um aqui, um cara vindo! O Pink! Já vi, já vi! Eu acho bonito, mano, de verdade! Menino, eu acho... A Jota tá vindo várias vezes! Vai lá, Nerd! Calma, por onde? Por onde? Mas eu só vou colocar nada, mano! Nerd, você acha engraçado isso? Acho! Tá bom! Nós quero ir no ovo, Nerd! Vai, eu tô aqui pra ilha! Calma, eu tô indo! Pô, o Nerd nunca tá na ilha, mano! Ah, eu tava no meio, velho! Pegando dinamantes pra casa! Não, não, na boa! O Nerd nunca tá disponível pra gente, né, Pedro? Não, a gente acha que fede, mano! Fede! É uma dessas coisas aí, né? A gente acha que é prédio, mano! Você tomou dano, né, Jota? Fica! Eu morri! Meu Deus do céu! Que isso, velho! O que é isso, Nerd? Que isso? Morri por causa da rosquinha, velho! Ué, que engraçado! O que você ia falar, menino? Menino, mas diga o que você ia falar, menino! Morri por causa da rosquinha, cara! Quem é a rosquinha? Ai, o... Como é o nome dele? O... Anônimo! Esse cara aqui, ó! Mata esse cara aqui, ó! Esse aqui que eu tô... Você não gosta dele? Não, ele me combou pra fora! Nossa, eu odeio quando ele te comba pra fora, mano! Ele me combou também, cara! Olha lá, olha lá! Nossa! Olha aqui, chinelo, mano! Ô, gente, eu fui do Nerd, do Nerd! 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 Eu morri, eu não tô... Eu não estou... Sai daqui, Nerd! Você já tá full aí, mano! Sai! Falta a espada! Que baiano, mano! Gente, me ajuda no Red! Eu não posso ajudar porque o baiano tá me atrapalhando! Nossa, né! O Pedro pede pra eu ficar na ilha, depois pede pra ajudar no Red! E aí, o que é que eu faço? Ai, da ilha! Vai ajudando o Red lá, você não faz nada lá, ô, baiano! Mas é 12 a espada! Vai, vá! Você já deve ter! Falta um! Falta um! Aí, peguei! Isso aí, vaso! Não é 12 não, é 15! É 12 a espada! Eu sei, eu peguei! Ah, engraçado! Nosso Healite! Olha lá, olha lá! Quer ver, eu matei o... Matei o... O mapa inteiro! Matei... Aí o cara vem, ó! Olha lá, dá a louca! Dá a louca nele! Você acha bonito, Pedro? Você acha bonito, né? Calma, eu tô... Putz, que mal... Me ajuda, mano! Faz sim levar o vermelho aqui, véi! Tô indo, tô indo, tô indo! Ô, baiano tá fazendo o que, véi? Pô, tem que ser que salvar o mundo inteiro, né, véi? Não, o cara não faz nada, véi! O cara não faz nada! Não, é! O incômodo é dentro, tá vendo? Deve tá lá comendo acarajé, mano! Não, açaí! Agora a moda é sair lá! Ah, é açaí, não! Deve tá lá comendo açaí! Você tava louco pra comer um açaí! Hoje o Pedro falou... Não, não, não! Vamos comer açaí sim, meu! Nossa! Vamos lá! Onde é o vermelho? O dia todo... Ah, vou morrer agora que é! Agora ele me manda! Onde é o vermelho? Morri! Vendo agora! Nossa, ele tá... Nossa, mano! Cheguei, ele vermelho! Você vai ouvir! Você vai ouvir, mano! Ai, tá coçando, mano! Tá coçando! Ai, tá coçando? Como assim? Dá, dá, ura aí, diamante! Não vou te dar! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Tô voltando! Não vou morrer, não! Morrer! Ó! Se você ficar nesse vidro aqui, eu te dou alguma coisa! Vai! O Pedro é muito ruim, o Pedro morreu! Olha o que a Jota me deu, mano! Caraca, Jota! Antes você comprou isso? Ah, mano, é mansões, né? Dinheiro! Nerd, se você aguentar, eu tô indo aí! Tô lagado, véi! Tô tentando matar aqui o carro e tá complicado! Chega o meu brêmio, tá porra! Eu vou morrer, eu tenho certeza! Tô, aguenta aí, aguenta aí! Aguenta aí que eu tô chegando! Aguenta aí, tá ok? Vem aqui, eu acho que eu vou morrer! Aguenta aí, véi! Aguenta, pô! Aguenta aí meia hora, aí o que você não vai aguentar? Acho que foi o servidor, acho que não fui eu não que eu laguei, não! Mano, galera, deixa o like aí porque é muito importante, de verdade, véi! Por favor! Vem, Pedro! Tô chegando! Mano, tô no caminho, tô no meio! Vamo que vamo, então deixa muito, muito, muito like porque... Ah, você nem tá no vermelho, mano! Eu voltei agora, cara! Vai, vamo! Ó, caraca, vamo derrubar, vamo derrubar! Ele vai se derrubando ou vai, já? O cara não tá querendo me deixar... Vai morrer, Pedro! Saga aí, Pedro! Vá não cair! Ih, quase! Vem, Barno! Dá risada aí, nerd, por favor! Dá mais risada! Passa um cavalinho! Fui, Barno! Cheguei! Vai no novo, vai no novo! Fica aí, fica aí, por novo! Vai, 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 vai! Laguei, laguei, laguei de novo! Ah, nerd, você tá lá aí! Laguei! Vai, vai! Eu tô aguentando, Pedro! O que é que eu tô fazendo aí? Vem! Quebre aí! Mano, nossa... Eu tô fazendo o que, Pedro, aí? Não sei, isso aqui deu pra quebrar! Pô, vai dar uma GGzinha aqui, ó! GGzinha, GGzinha, GGzinha! GGzinha! Deixa eu matar! Falta um, cadê o outro? Morreu! Falta dois! Tá por aqui! Pera! Olha ele, olha ele! Ih, tá no vídeo! Sai do... Bonitinho, né? Falei que eu ia voltar, falei que eu ia voltar e matar! Falta um! É ele! Não, falta um! Ah, não, falta outro! Ih, é isso! Mas que é o mais fácil! Mais fácil? Nossa! O mais fácil? Achei, achei, nerd, achei! Deixa eu culpar, deixa eu culpar! Achei nerd também, mano! Tô vendo, tô vendo! Bye, sis! Uhul! GGzinha, galera! Muito top! Mano, mas pessoal! Vou ficando com esse vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham curtido! Se você gostaram, deixa o like, que é muito importante! Se inscreve no canal, tá saindo três vídeos todos os dias! 1h30, 7h30, 9h da noite! Mano, segue no Instagram, tá na descrição! O canal do Nerdzito e do AJ tá na descrição! E aí, na descrição também, tem stream crash, que eu faço live stream! Demorou? Segue lá, é muito importante! Até a gente, então é isso, então tchau, AJ! Tchau, galerinha! Cuidado! Tchau, nerd! Falou! E é isso aí, galera! Explode o like e tchau! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante! E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal, então assista o vídeo depois de ter assistido esse! Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Minhas redes sociais estão aqui embaixo, deixa o like como eu disse e tchau!